Salve pessoal! Começando aqui mais uma sessão de Tira Dúvidas do The Enemy. Hoje vamos falar aí de Kingdom Hearts 3, o aguardadíssimo jogo da Square Enix. Vamos lá, primeira pergunta. Preciso jogar os games anteriores? Sim! E quando eu digo sim, é em letras maiúsculas, porque a história de Kingdom Hearts é bem maluca, é bem complicada, bem confusa. E são muitos jogos que rolaram antes. Felizmente hoje em dia, ao menos no Playstation 4, dá pra jogar os principais títulos que saíram em coletâneas nos últimos anos. Aí você já joga com troféus, com gráficos adaptados pra HD e em alguns casos até uma versão um pouco resumida. Alguns jogos mais antigos eles cortaram a parte de jogo em si e deixaram os filminhos pra ficar um pouco mais fácil de acompanhar. E vamos lembrar também que tem um jogo mobile, Kingdom Hearts Key Unchained, que também compõe aí um pouco do universo da série. Quais são os mundos confirmados? Olha, o Kingdom Hearts 3 já tem aí vários mundos da Disney confirmados, olha a lista. A gente tem Enrolados, Big Hero 6, Hércules, Toy Story, Monstros S.A., Frozen e Piratas do Caribe. A gente tem agora aqui uma pergunta do Davi, que mandou pra gente a segunda dúvida pelo Twitter. Poderemos ter um novo mundo ainda não revelado em Kingdom Hearts 3? Ou serão só os que já foram revelados? Davi, acho que a gente pode esperar sim por surpresas, porque é algo que a gente aprendeu a esperar nos últimos jogos da série. Em especial o Kingdom Hearts 2 surpreendeu muita gente quando apresentou mundos como o do Piratas do Caribe, o mundo do Tron e também o mundo dos desenhos antigos, que era todo em preto e branco e tinha um design que lembrava os primeiros desenhos do Mickey e do Pato Donald e da turma toda. Alguma novidade da música tema? Sim, Kingdom Hearts 3 honra aí o legado da série e mais uma vez traz a música tema assinada pela cantora japonesa Utada Hikaru. Na verdade ela até já lançou a música chamada Don't Think Twice em inglês, em japonês ela se chama Oath, Promessa. Mas não é só isso, ela também está desenvolvendo uma outra música tema em parceria com o produtor musical americano Skrillex, que se revelou um grande fã da série e pediu pra Square Enix pra participar e conseguiu essa oportunidade junto com a Utada. Qual é a data de lançamento? Kingdom Hearts 3 sai no dia 29 de janeiro, pode anotar na agenda. No Japão sai um pouquinho antes, no dia 25. E pra quais videogames? Olha, o jogo vai estar disponível apenas pra Playstation 4 e Xbox One. Qual vai ser o preço do jogo? Como de costume nos Estados Unidos o jogo vai custar 60 dólares, aqui no Brasil ele tem preço sugerido de 250 reais. Vai estar em português? Infelizmente não. Kingdom Hearts 3 não vai estar nem dublado, nem legendado em português, nem mesmo os diálogos, nem mesmo os menus, nada. Então a gente vai ter que mais uma vez se virar com o idioma original do jogo em inglês. Ficamos por aqui com esse tira dúvidas de Kingdom Hearts 3. Se sobrou alguma pergunta, manda aqui nos comentários que a gente vai respondendo na medida do possível. Mais uma vez, muito obrigado pela atenção. Aproveita aí, já deixa o seu like, se inscreve no canal e segue a gente nas redes sociais. Tchau!